E tem uma grande operação da polícia que apreendeu quase 300 quilos de drogas. É muita droga, hein? Vira e mexe, a polícia consegue identificar, não só por informações privilegiadas, mas pelo tato policial. E aí chega e quebra organizações criminosas. Vamos conversar com a Sheila ao vivo, que vai trazer os detalhes pra gente. Sheila, como é que foi essa apreensão, a circunstância por si só, dessa ação policial? Boa tarde, Polito. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Então, foi uma operação conjunta, Polito, entre as polícias civis de Barra Velha e Balneário Pissarras e também com o apoio dos policiais militares da Agência de Inteligência da cidade de Penha. As investigações já apontavam que uma casa localizada na rua Santa Inês, no bairro Itacolumi, em Balneário Pissarras, havia grande quantidade da droga. E que esse local também seria um dos grandes responsáveis pela distribuição da droga aqui na nossa região. Foi então que os policiais resolveram fazer uma surpresa. E foram até a casa e realizaram a prisão em flagrante de três suspeitos que estavam no local. Um deles até tentou dar nome falso aos policiais. E aí, Polito, eles apreenderam 352 tabletes de maconha que pesam 300 quilos da droga. Ainda havia, Polito, 900 munições de vários calibres lá nesta residência. Além de materiais para cortar, embalar, para pesar o entorpecente. E também R$ 9 mil em dinheiro foram apreendidos lá neste local, nesta residência, que já estava em investigação nesta operação conjunta. Então, foi possível localizar três suspeitos e fazer esta grande apreensão.